A magia do Natal chega mais cedo a Ponte da Barca com a iniciativa Embarca no Natal. Até o dia 22 de dezembro, há atividades para toda a família e o tradicional mercado natal que reúne 20 expositores. Pinheiros, presépios e arranjos são alguns dos produtos artesanais e alusivos ao Natal que se podem encontrar na Praça da República. Resolvi participar para ver como é que corre. Só mais curiosidade. Eu gosto muito, gosto muito de tudo que é trabalhos manuais, pronto, não trouxe muita coisa, trouxe alguma coisa, mas pronto, é assim uma coisa que ajuda a passar o tempo. Tenho presépios, tenho arranjos de Natal, centros de mesa, não trouxe tudo, tenho miminhos, miminhos que podem oferecer, basicamente é por aí, são decorações. É tudo que faz parte de tudo o Natal e para metermos a nossa casa ainda mais bonita. Neste mercado, o fumeiro tradicional também está presente e pode ser uma boa proposta para a mesa de Natal. Um queijinho bom faz sempre uma boa mesa, um salpicão, um cachaço que é ótimo, pão uma entradinha, um presunto e para aí fora. Por estes dias, a magia do Natal é vivida pelas crianças e jovens do Conselho. A tenda instalada na Praça da República é palco de várias atividades, destinadas aos cerca de 1.200 alunos do agrupamento de escolas de Ponte da Barca. Este é um dos momentos que assinala o Natal neste município. Chegamos a esta época e entendemos que a participação de toda a comunidade, desde o município, a sociedade civil a partir aqui do artesanato, mas o envolvimento das nossas associações, o envolvimento das nossas escolas, é fundamental para que este espírito natalício incorpore-se de uma forma mais plena aqui neste espaço e que a partir daqui se expanda para as famílias. Concertos, cinema, dança, teatro, animação de rua e a chegada do Pai Natal estão entre as propostas que prometem animar Ponte da Barca durante a época natalícia.